O Natal é sinônimo de prendas, embrunhos, laços e Pai Natal. Se as pessoas e crianças adoram o Natal, é por causa das prendas. Elas são mais importantes no Natal. Este ano, para ajudar na distribuição das prendas, contratamos um mister que vai preparar a equipa para esse momento. O Natal é sinônimo de prendas, em uma das prendas, Chamarem-me aqui para treinar esta equipa. Eu estava para ajudar no presépio, mas já batenho os juros. Eu estar muito contente para ajudar e já defini a minha tática. 4-3-4. E vamos vencer este campeonato das prendas e não ficarem tristes por não perderem. 5-3-4. 5-3-4. 5-3-4. 5-3-4. 5-3-4. 5-3-4. 5-4. E vamos vencer este campeonato das prendas, 5-3-4. 8-5. 8-5. 9-5. 9-5. 9-5. 9-5. 10-5. 10-5. Pode ser um aperto de mão Pode ser a paz, sol e calor Pode ser a pena do amor Pode ser a lei, a voz delas não Pode ser um aperto de mão Pode ser um aperto de mão Pai Neta, Pai Neta Quero uma aprenda muito original Pai Neta, Pai Neta Dá-me um presente em dia Pai Neta, Pai Neta Quero uma aprenda mais especial Pai Neta, Pai Neta Quero uma aprenda genial Pode ser a paz, sol e calor Pode ser a pena do amor Pode ser a lei, a voz delas não Pode ser o aperto de mão Pode ser a paz, sol e calor Pode ser a pena do amor Pode ser a lei, a voz delas não Pode ser o aperto de mão Pode ser a paz, sol e calor Pode ser a pena do amor Pode ser a pena do amor Pode ser a lei, a voz delas não Pode ser o aperto de mão Pode ser o aperto de mão Pode ser a paz, sol e calor Pode ser a pena do amor Pode ser a pena do amor Pode ser a lei, a voz delas não Pode ser o aperto de mão Pode ser o aperto de mão Pode ser o aperto de mão Não discutam, não é que todos são importantes Os doces que gostamos, os presentes que sonhamos As cores, luzes, enfeitas e sons que nos vêm a alegrar É a vossa união que torna o Natal mágico Mas para ser um verdadeiro Natal, o mais importante é não esquecer Uma família para amar, um amigo para atender, um pobre para ajudar E no fim, todo o amor e carinho que o nosso coração pode dar No Natal, o importante é este